A operação foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção e contou com cerca de 62 policiais. A investigação apura irregularidades na alienação de dois terrenos públicos no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Instauramos um inquérito policial, iniciamos a apuração dos fatos e vimos que, de fato, procedimentos necessários para a dispensa da licitação e alienação dessas áreas públicas não estavam sendo observados nos processos administrativos que tramitavam na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás. Os terrenos seriam usados para a construção de um shopping no Daia. O empreendimento pertence ao filho do contraventor Carlinhos Cachoeira. Segundo a polícia, o processo de compra irregular da área pública começou em maio de 2017. Apuramos que funcionários públicos foram responsáveis pela assinatura de um contrato de compromisso de compra e venda permitindo a transferência desses lotes para uma empresa que havia pedido a solicitação da concessão dos lotes. Segundo a polícia, ao todo, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Nove em Goiânia e um em Anápolis. Além de pessoas, duas empresas particulares e também uma pública foram alvos da operação. As investigações apontam que funcionários da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a CODEGO, e também empresários, faziam parte do esquema fraudulento. A polícia civil acredita que já havia um esquema montado com a participação de funcionários da CODEGO com empresas laranjas para elaborar o contrato e deixar tudo aparentemente dentro da lei. A polícia apreendeu computadores, documentos e aparelhos eletrônicos que podem ajudar nas investigações. A operação foi batizada de aurantiaco, que em latim quer dizer laranja.